Sempre que estou passando aqui para mostrar essa rosa aqui, fazer o morde dela e vou em primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa noite, que Jesus abençoe todo mundo por passar pelo canal meu. Estou gravando esse vídeo para mostrar como faz essa flor aqui. Eu vou mostrar como risca ela, como risca, tá vendo? Tem que pegar um papel quadrado, um quadrado assim, ó, aí você pega, eu pego toda, assim, no meio, aí a gente vai fazer a flor, a gente vai ensinar como corta a flor, a cor é a flor, aí eu vou pegar um prato, vou pegar um prato, tipo, meu prato vou tampa para me riscar a flor, E aí, gente, toma as tranças, você vai riscar essa flor, você vai cabra, 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 assim, ó, Você vai ficar com a caneta, né? Com a caneta, aí você vem com o prato, aí você vem com o prato, aí você vem com o prato, Assim, mais ou menos, assim, aí você vem aqui, ó, você faz assim, aí você vem aqui, ó, Aqui, Vai, 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 vai vocês dão o like no canal, passando aqui para ensinar mais essa belezura de flor que a gente faz com amor, com carinho a gente chega lá eu faço meus produtos tanto amor que Deus abençoe todo mundo aí a gente vai pegar assim ó, derrita aqui, assim, assim, e assim, essa aqui vou fazer de retalhinho essa aqui é tudo retalhinho, essa aqui eu ensinei naquele primeiro vídeo, aí tá vendo que focinha, não sei se dá para ver mas eu vou cortar, acho que daí dá para ver aí gente, eu vou cortar a flor para mostrar para vocês como que ela vai ficar mas ela fica bem bonita mesmo bem bonita mesmo pois é, e vocês deixem o like para mim que Deus abençoe todo mundo eu vou ensinar a fazer essa pétala linda essa flor é muito bonita um dia é capaz que a próxima semana, depois do vídeo eu vou gravar ensinando os fogos, só que o fogo é melhor porque tem uns fogos que escorrega, né aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço os fogos mas vai ser muito bonito os meus vídeos Deus abençoe todo mundo que passar por esse vídeo eu espero que vocês deixem o like para mim, inscrevam-se no meu canal aí eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês, tá vendo eu vou cortar aqui e eu mostro espero que vocês tenham gostado espero que vocês gostem dos meus vídeos espero que eu tenha ensinado, ajudado a alguém aí eu, essa flor aqui aí tá vendo eu passei pelo, passei pelo pano o pano aí eu passei pelo pano aí agora eu vou mostrar como que vou mostrar como que como que se faz ela aí eu passei pelo pano aí agora eu vou passar vou tentar ensinar a fazer ela agora vamos embora lá aí gente vou ensinar a fazer a barra do do tapete aqui tá vendo aí aí você faz a barra assim ó é a barra do tapete e aí tem um barra bem pequenininho que você vai fazer um barra bem pequenininho vai fazer uma barra tão boa aí depois eu vou te mostrar a barrinha fazendo uma beiradinha a beiradinha faço a beiradinha assim na beiradinha aí depois que eu terminar eu vou começar a me olho e aí pessoal eu vou fazer com esses paninhos aqui o miolinho aí esses aqui eu vou fazer as beiradinhas aqui ó aqui ó fazer o miolinho fazer o miolinho inglês e vou fazer as beiradinhas aqui tudo fica assim assim aí eu vou começar a fazer o miolinho não sei se tá dando pra ver ó 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 E assim ficou pronto. E aí meninas, do jeito que você for a alinha de baixo, você coloca a alinha de cima, porque senão parece, e aí você faz, porque assim eu preencho o miolinho do jeito que você quiser, se você quiser também riscar sem risca, eu não risco não, porque eu já acostumei, né, mas cada um tem um jeito. E aí o meu, a minha experiência é essa, tem 20 anos que eu já faço, igual esses pedacinhos assim, ó, tudo restinho de confecção, é um franque que ia por lixo, né, e fica muito bonito, o suco, o tapetinho, eu vendo muito esses tapetes. Eu tenho até uma lojinha no L7, no L7, se vocês quiserem dar uma passada lá, pra vocês verem, meus produtos, vocês vão ver, eu vou ensinar muitas coisas, aí, se Deus me abençoar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, aí, peraí, eu tô ajudando as pessoas, minhas amigas, as minhas colegas que estão passando pelo canal aí, eu tô ajudando, eu quero ajudar, vocês passando pelo canal, vocês se inscrevam no canal, vocês recebem os vídeos, os vídeos, os vídeos, porque vai ser muito bom, Então você vai ver, vai ensinar fazer coxê, vai ensinar fazer coxê, roupa infantil, coxê, biquíni, tudo que eu sei, então aí eu estou ensinando os seis vocês aqui, não sei se é o tanto que é fácil, é um recalhinho que você pega mesmo, confecção, que está assim, bem pequenininho aí, tá vendo? Então eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas, meu objetivo é ajudar as pessoas ali em diante, mas eu acho muito bom me ajudar no meu canal, porque aí eu posso soltar mais vídeo, eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E olha o que eu vou acabar de encher aqui, você sabe o tanto que ficou bonito, fica lindo, você precisa de ver, esse também tem um papel no bando de carro, esses motores de ônibus, você gosta de comprar, esse papel mesmo, você gosta de tomar assim, banheiro, não é possível, então fica ótimo. Aí você tem que tirar assim, ó, aí fica muita boninha, muita boninha mesmo, mas eu creio que vocês vão gostar dos meus vídeos, porque... é um creme que vai ficar muito bonito e é fácil, é qualquer um pode fazer, a gente pode fazer, se tiver necessidade para o Dalméxico, que é tão bonito. aí agora eu vou fazer o contorno assim, ó, contorno de verde, vou fazer o contorno de verde, porque é os retalinhos que eu to bem, né, aí eu to tendo esses retalhos, é que eu planei, aí a gente remata bem, rematadinho, porque senão as pessoas reclamam, né, que solta, mas isso aqui não solta mesmo, tem 20 anos que eu faço, vivendo com minhas amigas, eu tenho uma lojinha, mas graças a Deus, uma lojinha online, até que eu vendo muito, tem muita procura, porque eles são muito bons, e eu faço daqueles outros também, até que no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer aqueles outros, eu tenho aquela outra máquina também, que faz aqueles outros, porque esses aqui é tapetinho de retalho, aí os outros chamam fruto, aí aqueles lá também eu vou ensinar a fazer, eu vou ensinar a fazer coxê, é, biquini infantil, aí eu vou soltando os vídeos aí, para vocês verem, mas se inscreva no meu canal, ajuda eu aí, para vocês verem, porque aí eu vou soltar muitos vídeos, para minhas iniciantes, as pessoas, que às vezes não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, senhorinha, tem muitas senhorinhas que gostam de fazer esses, e aí, gente, um pedacinho, hein, que eu gostei, ó, e aí 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 Vamos lá. E aí, gente, agora eu vou preencher as pétalas, as pétalas, aí se espreende assim, ó, vai pegar outra cor. Você vai fazendo assim, o que você acha que é melhor? E aí, gente, agora eu vou preencher as pétalas. E aí, gente, agora eu vou preencher as pétalas. E aí, gente, agora eu já tenho vídeo. Porque se não o vídeo fica muito longo, aí eu já vou terminar aqui de vocês verem de jeito que ela vai ficar, tudo que ela vai ficar linda. Essa flor é muito bonita. É bom pôr no banheiro. Espero que vocês gostarem do meu vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like, para ajudar meu canal. Então, eu vou soltar vários vídeos de pouca pouca, toda semana, todo sábado, eu devo soltar um vídeo. Espero que eu ajudei alguém, as minhas iniciantes. E aí, gente, deixe seu like, vou mostrar para vocês o tanto que eu estou linda. E aí, gente, assim, preenche assim, preenchendo, 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 até ela ficar cheinha. E aí, cada um tem uma tecnologia de encher, né? E aí, eu tenho assim, aí tem gente que já risca, aí eu não risco não, porque eu já estou bem treinada, eu faço abacaxi, eu faço fruto, tudo com esses pedacinhos de tecido. Então, é um trem que sempre eu falo, é um trem assim, que é muito bom a gente trabalhar com esses pedacinhos, é um, você vai e pega assim, anda a construção, vai lá e corta os pedacinhos de pano, você faz cada tremzinho mais lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo o tanto que ficou lindo? Ficou lindo meu tapete, ó. Tá vendo? Tanto que dá para fazer, dá para fazer de retalhinho, tudo retalhinho, tá vendo? Tudo retalhinho. Ficou muito bonito. Espero que eu ajudei muitas colegas, muitas meninas, mas inscreva no meu canal, inscreva no meu canal que vou soltar mais vídeo, mais novidade. E dê o like, para ajudar o meu canal. Então, tchau, tchau. Que Jesus abençoe todo mundo que passou no meu canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.